Olá gente do canal, hoje a gente vai fazer uma react, eu não sei como falar isso, muito rapidinho aqui, do Siren Head, uma animação aqui que eu achei, que no outro muito legal, eu achei que vocês ia curtir ver ela, então vamos ver aqui, deixa eu, eita, é que eu tô muito acostumada aqui mexendo com o computador, então vamos ver ela, mas antes disso, eu quero baixar o volume, que deve tá muito alto, não, vamos deixar no 10, ó, vamos ver nossa, é nossa não, vamos ver o vídeo, então eu vou dar play em 1, 2, 3, se você não deixa o like ainda, então vai deixando aí, se inscreve no canal, a animação é bem curtinha, né, e eu vou fazer, eu vou trazer mais react aqui no canal, não sei, nem sei como falar aqui, o negócio é, Então vamos lá, já começa um cara com o outro, hein, o que é o Veno? Oi gente, vou falar um negócio, olha, eu não tô entendendo, mas ó, é porque, eu acho que é, peraí, deixa eu ver, ó, é Siren Head versus o Veno, muito, olha, deve ser legal, é que eu ainda não vi, mas eu achei que vocês iam gostar de ver, uma coisa, uma animação aí, é muito da hora, eu achei, eu achei muito o top também, vamos ver de novo, vamos continuar, eu já começo com o Veno, hein, parece o It, não, mentira, eu tô achando esse Veno é muito do mal, o Veno não é do mal, assim, Gente, engraçado, porque o Veno, ele não é do mal, não é verdade isso, o Veno ainda até, ele é do bem, mas vamos dar play aqui, porque eu tô pausando toda hora Eita, já começa assim, nossa, mas muito bem feito também, achei muito bem feito a animação aí, gráfico bom também, né, é assim, né, olha, engraçado, gente, não, é muito, muito legal, porque é versão É versão chique, assim, sabe, é versão chique, aí, é versão 2, viu, gente, é versão 2, episódio 2, deixa eu ver aqui, nossa, não vai dar certo isso não, vai dar certo isso não, vai dar certo isso não, Eita, o que que é isso? Não vai aparecer o Siren Red, não? Nossa, que covarde, que covarde, caramba, que isso Agora sim aparece o Siren Red, o Siren Red vence, né, do Veno, onde será que não? Eu não sei, eu não sei, vamos ver aí, vamos ver Ah, o Veno não tem, nossa, acho que o Veno não vence, né, se agarra aí no Siren Red, vira gosma aí Eita, nossa, tá sinistro, né, nossa, Veno não pode isso, ele pode fazer isso, né, o Veno não é muito forte, é mais forte que o Siren Red Ó, o Veno tá sendo burro demais, cara, ele podia, ó, se agarra aí, né, não podia, gente? Quem que é? É, mas isso é uma ótima habilidade do Siren Red, né, já que o Veno tá sendo burro Ela ganhou o helicóptero, né, gente, ela ganhou o helicóptero, tentando atirar o Siren Red Ó, será que ninguém percebe que atirar não adianta no Siren Red? Siren Red é quase impossível de matar ele Nossa Senhora Oi, gente, tá, tá muita conversa, porque eu tô falando muito Aí, ó, mas eu quase... Ô, gente, eu não sei como matar o Siren Red Sai mesmo, eu tô indo pesquisar um negócio aí, como matar o Siren Red Já tá acabando aí, já, mas o meu ainda não, ainda não Bom, gente, eu vou trazer dois vídeos aí do Siren Red pra vocês verem Ah, ele virou o Mami de volta Aí, eu não disse que o Veno tava sendo burro? Ô, gente Ó Peraí que eu vou mostrar minha cara aqui, rapidão Falando sério, meu Mano, o Veno podia ter virado aquela gosma ali, né Quem concorda, quem concorda, deixa like Quem não concorda, comenta Não concordo Agora Agora, falando sério, gente Eu não faço ideia do que o Veno tava na cabeça Outra, ele não é do bem lá, não Ele não é do bem Ele não é aquele Veno que saiu A não ser que seja aquele Veno do mal ali que apareceu, né O parente lá do Veno, não sei Um inimigo ali do Veno que apareceu no filme lá Não sei quem assistiu, mas Tá parecendo muito o dele Mas ele tem uns espinhos, né, nas costas Não faz sentido ser ele Agora, gente, eu não lembro quem que é o Veno E eu não lembro quem que virou o Veno do mal lá, viu Porque faz muito tempo que eu E aí, ó, eu tô esperando ainda O filme novo do Veno lá, né Agora, gente Quem é muito fã do Siren Head, comenta Eu sou muito fã do Siren Head E, gente, lembrando que, olha Eu recomendo muito bem, viu Vocês veem o canal desse Desse cara aí Eu vou falar aí nos comentários Qual é o nome do canal dele Aí vocês pesquisam aí Mas eu só pesquiso Siren Head aí Pra mim, vão vir de Siren Head Com vocês aí junto Né, pra vocês verem a minha reação Só isso que eu quis Aí, agora Vamos pro próximo vídeo Que eu trouxe aí Então, bora lá O próximo vídeo É esse daqui, ó É muito Olha, é muito Esse aqui Eu acho que vocês vão Amar, viu Vocês vão curtir muito mesmo Olha aqui É outro vídeo do Siren Head Apareceu aí Do nada Eu achei que vocês iam gostar Eu sempre acho que vocês vão gostar de tudo Que é o canal Nath Game E tudo que tem nele É legal Só algumas coisas que não Porque Pronto Mas com o Siren Head aí, né Pra Siren Nossa O que é isso? Tá entendendo a nada O que é isso? O que é isso? É muito mesmo Tô curtindo demais Gente, olha Vocês não sabem Olha Tô curtindo muito E olha, gente Se inscreva aí no canal, viu Eu vou trazer mais reactions De mais vídeos Siren Head Tem muitos vídeos E Olha, é muita coisa Eu vou trazer Mais vídeos Siren Head Vou trazer aí no canal E olha Eu tô achando Muito legal Eu acho que É a mesma pessoa Que criou aí também Esse vídeo aí Que eu coloquei Agora Gente, eu adoro também Essas animações De Stickman Essas coisas Tá quase, né Stickman Mas aí É que Os Os humanos Tá Tá bem Stickman aí Agora, gente Olha Sinceramente Eu Eu acho essas animações Muito boas Deixa eu fazer um negocinho Aqui Pera aí Pronto Eu acho que deu Agora vamos continuar Aí na animação Porque senão Vou ficar só faladeira 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 Então vamos lá Dar mais um corte Aqui Porque eu só Eu só Do corte 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 Gente, ó Vamos lá Eu vou fazer um vídeo Com uma molinha Aqui que a minha tia Que a minha tia me deu Então vamos começar 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 Aqui de novo Vê É que o seu é muito alto Gente Eu queria abaixar Já começa Com o Slender Também Nossa Imagina Mano Eu acho o It Meio estranho Agora o Siren Head Não sei se ele vai dar conta Mas olha só o tamanho dele Só dá um socão De todo mundo Mas o It Gente Ele é muito forte Pra quem não sabe O Siren Head Por que O Jason não entra no sonho do Siren Head E pode matar ele Não é? Nossa Meu Deus Eu queria ter essa habilidade Contra o Slender Queria ter Queria poder Errar o Slender Mas se ele fosse Me atacar Nossa Aí apareceu o Predador Aí do Allen vs O Predador Que que é isso? Nossa Aí ó O Jason tá pegando madeira Só que ele pegou errado O Pé do Siren Ou pior que o Pé do Siren É que parece muito Mamadeira Né? Eu adoro Não Eu adoro não Eu odeio barulho de Motosserra Eu odeio Mas explique a cabeça dele Nossa Ah mas também Bem feito pra ele Ele são do mal Né? A Witch Nossa A Witch merece morrer Então achei que tava Vindo um negócio gigante Aí meu dedo Eu tô torcendo pro Witch morrer Isso foi engraçado Vai falar sério Foi muito engraçado O Siren Fazer isso com o Witch É que o Witch Ele já é imortal Quase aí Quase imortal Ai ai meu Deus gente Tá muito legal aí Gente desculpa Eu fazer Tudo isso Ou cortar Mas eu acho que o Siren É de morrer Eu tô vendo ele Daí Tá bem É Gente Já tá acabando o vídeo É É O nome do vídeo Tá aí em cima Pra você inscrito Então se você quiser Procurar esse vídeo Pode procurar Mas agora gente Olha Tá acabando o vídeo Então eu queria também falar Feliz dia das crianças Viu gente Muito feliz dia das crianças Deus abençoe Vocês Tomar que vocês Tenham recebido Um ótimo presente Viu gente É E eu agradeço muito Seu like Se você se inscreveu Tá E eu Gente Agora eu decidi Que quando tiver férias Sábado Esses dias No dia onde não tem aula Eu não vou mais fazer Eu não vou mais Tragar vídeo Mais fazer vídeo Agora não vai ser todo dia Agora vai ser todo dia de aula Eu vou fazer vídeo Viu Então vamos continuar Aqui ó Já apareceu Nossa agora Não é possível Mata o Sarenheide Caramba Mas agora Mata o Sarenheide Mano Mata o Sarenheide Não mata Pode matar Mas Nossa É porque Eu sabia que ele ia dar Corte o Sarenheide Sabia É que ele é muito forte Também Mata o Sarenheide Olha Mata Pera aí Gente Vocês viram O que aconteceu Vocês viram Eles conseguiram Matar o Sarenheide Eu nunca vi Alguém Matar o Sarenheide Cara Eu nunca vi Alguém Matar o Sarenheide Então gente Esse foi o vídeo E fui Porque eu tenho que comer Eu tenho que ir Eu tenho que almoçar Por isso Eu tenho que almoçar Desculpa gente Que eu fui Rapidão Assim ó E na velocidade Da luz Com certeza Você já deve Ter almoçado E eu postei Isso aqui Depois do almoço Mas eu Mas até na hora Do almoço Eu tô gravando Nessa hora Isso É um absurdo Não é gente Já é um vídeo Por dia A noite Eu posso até Tragar outro vídeo Pra vocês Se vocês deixaram Bastante like Nesse vídeo Curtir bastante Fui Fui